O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, abriu a audiência pública afirmando que as contas estão melhorando a cada mês. A expectativa é que o equilíbrio total seja alcançado em 2023. Na apresentação do balanço quadrimestral aos deputados, o governo catarinense apresentou o volume arrecadado. Chegou à marca de 15,19 bilhões. Desse montante, mais de 11 bilhões foram por meio de taxas e impostos. Para os municípios, foram enviados 2,8 bilhões de reais. Os números são maiores que o mesmo período do ano passado. E com isso, houve aumento no repasse para poderes constituídos e órgãos governamentais, como o DESC, por exemplo. O volume a essas instituições passou de 1,3 bilhão em 2020 para 1,5 bilhão em 2021. Nós estamos num processo de melhoramento das receitas públicas, melhoramento da situação financeira do Estado. Não é uma situação ideal ainda, mas é uma situação de melhoramento. As contas de 2021 são melhores que as de 2020, como as de 2020 foram melhores que as de 2019. Então, nós estamos num ciclo de melhoramento das contas. E para se ter uma ideia, com a arrecadação, o Estado aplicou mais em diversas áreas. Comparando os quatro primeiros meses de 2020 e os quatro primeiros meses de 2021, na Previdência, o aumento foi de 3,7%. Na educação, passou de 1,85 bilhão para 1,236 bilhões. A segurança pública recebeu um acréscimo de 5,7%. Já a saúde recebeu neste ano 1,371 bilhão de reais, contra 1,102 bilhão no ano passado. Para o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, os resultados têm que ser comemorados. O deputado Marcos Vieira ressaltou que Santa Catarina é um Estado, em sua essência, consumidor de matéria-prima. E com ações inteligentes, se tornou mais competitivo, mesmo diante da crise do novo coronavírus. E, por consequência, atingiu resultados financeiros que permitiram investir e manter o bom funcionamento da máquina pública. Nós somos um Estado diferente dos outros. Santa Catarina não é um Estado altamente consumidor de produto acabado de prateleira. Santa Catarina é um Estado altamente consumidor de matéria-prima, de insumo. Aqui se transforma e põe na prateleira dos outros. É o que aconteceu. Ao baixarmos o ICMS, do início da cadeia produtiva, de 17% para 12%, explodiu na produção. Explodindo na produção, exportação aumentou consideravelmente. E isso traz retorno, traz divisa bastante da Catarina. Após toda a explanação técnica sobre arrecadação e investimento, o governo salientou a importância de manter o equilíbrio das contas até o fim deste ano. E esse é um grande desafio para o governo. Nós estamos trabalhando muito com relação ao cumprimento dos mínimos constitucionais, em relação principalmente à educação. Nós estamos montando um grande projeto de investimento em saúde, nas cirurgias eleitivas e em equipar os hospitais filantrópicos, para que eles tenham resolutividade em relação ao atendimento às pessoas. Os deputados participantes da reunião também fizeram questionamentos. Luciane Carminati cobrou mais investimentos na educação. Defendeu que, apesar do acréscimo, alcançou apenas 20,63%, quando o legal seria 25%. Também defendeu que o Estado precisa apontar investimentos no programa habitacional, que vai contar com um fundo estadual. E não há previsão de receita. Já o deputado Bruno Souza relembrou que o governo não citou a inflação e que permitiu o Estado alcançar esses números, em especial nos alimentos e combustível. Já Marlene Fengler cobrou do Estado um posicionamento do que será investido em infraestrutura, em rodovias estaduais que cortam Santa Catarina.